A 45ª exposição de orquídeas reuniu mais de 100 apaixonados pela flor, como o seu Claire, que começou com uma admiração e hoje coleciona mais de 7 mil orquídeas. Quando eu casei, minha esposa tinha uns 3 vasinhos, eu tinha mais uns 4, aí juntamos 7, aí passaram amigos, ah, vocês gostam de orquídea, deu mais um, aí foi indo, daí uns dias a gente tinha 100. Hoje nós temos 7 mil vasos, fizemos uma coleção, não somos comerciantes, apenas colecionador. Então a gente participa das exposições por prazer, é uma coisa, é gostosa viajar, a amizade é muito grande nesse meio. O Lúcio só de falar já fica emocionado, ele não sabe explicar de onde surgiu tanto amor. A gente não consegue saber o porquê, é que nem o amor, né? O amor não enxerga rosto. Então é uma arquidofilia pra nós também, eu diria assim, a gente não sabe, não enxerga, não sabe porque ama, mas sabe que ama. De acordo com o organizador do evento, a exposição que premia as mais belas espécies expostas já é reconhecida nacionalmente. Esse ano a gente conseguiu um pódio maravilhoso, tem mais ou menos umas 600 plantas de espécies diferentes, tem perfumada, tem a tititinha aqui nessa mão, que é a micro. E esse evento já faz parte do calendário de poste caldas, a gente gostaria de fazer mais vezes, pelo menos duas vezes por ano, mas a gente só consegue uma. E o Carlos, que veio de São Paulo para vender suas orquídeas, garante que o movimento foi muito bom durante os três dias de exposição. O nível das plantas que vieram ser expostas aqui em Poço de Caldas é muito grande, e a visitação pública também é muito grande, porque é uma cidade turística e existe muita rotatividade de pessoas de fora aqui. Então foi muito bela, muito bonita a exposição de Poço de Caldas. E quem passou pela Urca ficou encantado com tamanha beleza. É muito bonita a exposição, uma variedade muito grande, você fica até tão encantada que você não sabe qual escolher. Fantástico, né? São maravilhosos, tem umas totalmente diferentes, né? Que a gente não conhecia. Eu gosto de vir aqui ver, eu tenho algumas lá em casa, né? E é muito legal. Sou apaixonada em Orquídea, acho muito lindo. Eu acho que é uma coisa divina, não tem muito o que dizer, porque eu fico encantada. A gente adotando a Orquídea que acontece, ela faz uma transformação na vida da gente. E passa a ser um amor da planta para a gente, traz uma paz muito grande, né? Desacelera e eu acredito até que, inclusive, até para a saúde da gente faz bem. Desacelera e eu acredito até que, inclusive, seja a paz. Legenda Adriana Zanotto